Você sabia que existe um santo blogueiro que foi calonizado pela Igreja Católica e que o seu corpo está intacto até hoje em exibição? Carlos Acutis foi um jovem italiano de 15 anos que passou a maior parte da sua vida morando na Itália. Ele era especialista em computação, mais precisamente em programação, e colocava o seu dom a serviço da Igreja Católica. Veja só essa história como é bacana. Carlos teve uma ideia e uniu duas paixões, a computação e a igreja. Então ele decidiu criar um site onde ele iria catalogar simplesmente todos os milagres que já haviam acontecido. Era tipo um site como se fosse o Google dos milagres. Depois de falecer aos 15 anos por causa de uma leucemia, ele acabou por ser enterrado na cidade de Assis, na Itália. Por causa desse problema de saúde que ele teve que foi muito grave. Em janeiro de 2019, o corpo do menino foi retirado do subsolo para ser levado para uma igreja na Itália. Para a surpresa de todos, o corpo de Carlos estava literalmente intacto, como se ele estivesse vivo ainda. Nada aconteceu com o corpo de Carlos. Exatamente como estamos vendo agora. Muito interessante essa história. Inclusive, Carlos Acurtes tem um milagre atribuído a ele, que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Apesar dele nunca ter pisado no Brasil. Veja só que interessante essa história. Esse milagre foi atribuído pelo seguinte ato. O avô de uma criança que tinha um problema de uma doença congênita muito grave, simplesmente tocou nas roupas de Carlos Acurtes. E literalmente essa criança ficou boa. Da noite para o dia, ficou sem nenhum problema. E tudo isso aconteceu em meados de 2010. As roupas de Carlos estavam expostas em uma igreja em Campo Grande. Aconteceu esse evento e logo em seguida, a criança ficou boa. Dessa forma, em 2012, a igreja decidiu beatificar o Carlos. E o mais curioso dessa história toda, que ele é o único santo de calça jeans e utilizando o tênis da Nike. Olha só que legal. Hoje em dia, o Carlos é conhecido como padroeiro da internet, protetor da tecnologia. Hoje em dia, se você quiser ver o corpo de Carlos Acurtes, é possível. Ele fica dentro de um caixão de vidro em uma igreja na Itália. Mais especificamente na igreja de Santa Maria Maggiore, em Assis. E você, conhecia esse santo? Interessante, né? Essa história toda. Olha só, um programador de website que virou um santo literalmente lá na Itália e padroeiro da internet. Muito interessante essa história. Quando eu vi, decidi trazer aqui pra vocês, pra trazer um conteúdo diferenciado. Muito legal tudo isso, né? Veja só, existe um santo da internet. Valeu!